beleza pessoal tudo bem com vocês aí hoje eu vou tentar fazer uma transferência dessa isca que é uma mirim droidiana tá bem forte tá entrando com pólen tudo esse tempo que ficou no mato esquecida né não sei se ficou muito tempo que o rapaz que me trouxe ela aqui para mim transferir para ele falou que ele essa isca era uma das primeiras que ele fez e faz muito tempo que ele não faz mais desse jeito a isca ele faz diferente então a isca dele é bem diferente desse daqui ele usava aquele caminho de o caninho azulzinho que eles compram sabe para o cotovelo então vou passar essa isca para essa caixinha aqui bom então mas dei longas né vamos começar eu vou tirar primeiro de lado do da madeira vou cortar tudo o papel plástico tudo essas coisas depois eu trago para vocês verem um minutinho só voltando aqui pessoal já cortei aqui bem você vê quanto tempo ficou no mato a isca o jornal tá bem acabadinho né olha a entradinha dela que legal tem abelha voando lá tá vendo aí eu colocar aqui ó elas entram todas tá vendo eu vou tentar tirar essa entradinha sem danificar ela e tentar colocar na entrada daquela caixinha então agora aqui tá bem difícil tá bem sujo né bem estragado eu vou dar uma paradinha pessoal voltando aqui pessoal ó eu fiz um corte aqui em cima se você quiser aproveitar a isca você faz um corte e ó e ó e deixa como se fosse uma maçaneta aqui ó uma dobradiça né aqui em cima ó o mel delas ó que bonito que é o mel delas ó dobradiça aqui falei não tava filmando né ó que mel bonito ó ó por dentro bastante é material vou abrir aqui pra vocês verem ele ó e olha consegue enxergar olha que quantidade de material vou tirar esse material daqui tirar sem aqui ela se propolisou pra caramba aqui ó ó o ninho dela pequeno né vamos ver gente agora não precisa fazer nem só colocar aqui no canto ó e olha que legal pronto tá feito divisão a a transferência tem um pouquinho de pólen aqui em cima aqui embaixo ó um pouquinho de pólen aqui embaixo ela tem ó vou tirar esse pólen não ficou não tá quebrado vou colocar aqui na lateral pra elas vou tirar um pouco desse material daqui de dentro pessoal vou pegar esse deixa eu ver deixa eu ver cadê aqui ó vou pegar esse próprios aqui ó esse gel aqui pra elas tá vendo olha isso aqui é muito importante pra colônia né se algum predador for atacar ela formiga ou outro tipo de abelha ela defende com com esse gel aqui ó dá pra ver aí pessoal ó ó vou tentar pegar o máximo aqui é bem difícil eita é complicado vai puxando assim ó olha lá pessoal vai enrolando vamos pegar no dedo seu você usa um bastãozinho assim ó não ficar com o dedo tudo melado aí ó saiu fácil olha ó um monte que tinha lá saiu fácil agora eu vou colocar bem na lateral aqui pra elas ó vem esfregando na parede da da caixa olha aqui ó não ficou nada beleza pessoal dá um tempinho agora depois eu mostro pra vocês o final pronto pessoal fiz a transferência já da isca pra caixinha ó o mel dela vou mostrar pra vocês olha amarelinho amarelinho bem amarelinho ó que gostoso depois eu vou ver se eu dou com uma mandaçaia aqui que ela tá bem fraquinha isso daí pessoal ó ó como ficou o ninho vocês conseguem enxergar lá dentro eu eu coloquei um pouco de mel pra ela também aqui vocês conseguem enxergar vamos ver aí ó isso daí agora agora eu acho que essa mirim tava no mato né perdida né esquecida eu acho que uns uns 5 meses por aí eu acho de janeiro pra cá nós tamo é janeiro não desculpa no começo do ano pra cá né tamo em setembro setembro outubro né tamo quase chegando em outubro e ficou muito tempo ele não sabe o tempo mesmo né então agora aqui ó só fechar aqui vou encostar bem aqui na madeira que elas estavam aqui perto elas vão começar a entrar agora agora sair da frente aqui elas tão trabalhando bastante e agora é só deixar ela um tempo aí ele vai vir buscar daqui umas duas três semanas e beleza pessoal você que não é inscrito no canal se inscreve venha nos ajudar a escrever a chegar a mil inscritos tá você que já é inscrito um beijo no coração fica a todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal